Que privilégio, irmãos, é o meu de poder nesse momento ocupar alguns minutos do seu tempo precioso. E segundo a inspiração divina, se existe algo do que vamos ter que dar contas a Deus de maneira muito estrita, este algo é a maneira como usamos o nosso tempo. Nós temos um powerpoint para esta manhã, segundo me consta, e nós iremos então compartilhar com os senhores alguns princípios bíblicos dentro do tema do mês, que é o tema da música. A música, possivelmente, alguém esteja perguntando, mas, e o que teria a música a ver com esse título? Interessante, a irmã da cruz, nós, eu não falei para ela qual seria o título do sermão, irmã da cruz nos chamou para orar a oração modelo esta manhã. Eu achei muito impressionante, achei interessante como as coisas acontecem. Eu não creio em coincidência, eu creio em providência. Mas, antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de dizer a essa igreja que nós reabrimos a igreja que tínhamos em Dorchester. Amenzinho bem fraquinho, mas ainda saiu, não é? Numa família, quando nasce um bebê, costuma se celebrar com tanta alegria. E, realmente, irmãos, Dorchester é uma cidade de um potencial muito grande. Nós temos ali, naquela cidade só de Cabo Verdeanos, mais de 60 mil. Então, é um lugar onde cabem algumas igrejas. E nós já tivemos lá uma igreja quando estávamos em Texas. Não sabemos as razões, mas o fato é que essa igreja acabou deixando de existir. E os membros voltaram a frequentar outras igrejas adventistas, obviamente, da área. Mas, a que nós tínhamos ali. Talvez o pastor, na época, estava muito ocupado para dar a ela a atenção que ela precisava. E ela acabou se desintegrando. Mas, recomeçou e recomeçou bem. Nós tivemos, sábado passado, o primeiro encontro ali. E tivemos, aproximadamente, umas 50 pessoas. E, hoje, o culto ali está acontecendo nesse exato momento. E vamos ter uma mini semana de oração naquela igreja, começando hoje, indo até terça-feira. E eu quero convidar os senhores, da quarta-feira até o próximo sábado, nós teremos essa mini semana de oração acontecendo em Brockton. Então, todos estão convidados. Um irmão que o cartaz está aí na porta, o Daniel Spencer, estará dirigindo essa série, essa semana. O Daniel Spencer é um irmão leigo, voluntário. Mas, ele tem se dedicado ao estudo, à pesquisa da profecia bíblica e também ao tema da música. Ele é uma pessoa que se dedica a esse estudo. E nós estamos tendo o privilégio. Ontem à noite, tivemos em Brockton e ele pregou. E eu digo aos senhores, foi muito bom ouvi-lo. E eu recomendo e convido aqueles que puderem, desde a quarta até o sábado, estar em Brockton. Eu tenho certeza que suas vidas serão tocadas e serão transformadas. Diga, Sônia, a lição acabou, mas você continua participando. Muito boa pergunta e obrigado por fazê-la. No próximo final de semana, nós temos o encontro dos amigos da música em Brockton. Os senhores sabem, acontece todo ano, uma vez por ano. Sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à tarde e, claro, termina na tarde do sábado. E eu gostaria de tomar um consenso aqui, já que a Sônia fez a pergunta. Algumas igrejas, a gente não faz isso por causa dos irmãos idosos. Eu, geralmente, não sou a favor de a gente fechar a igreja para todo mundo ir para outra, porque tem alguns irmãos mais idosos que têm dificuldade para ir. E aí a gente diz, a igreja vai estar aberta para esses irmãos. Mas, aqui é uma igreja jovem. Eu gostaria de perguntar, o que os senhores acham? Vamos fazer um plebiscito aqui. Quantos seriam a favor de que, na sexta-noite, porque sábado pela manhã, eu penso que nós devemos ter nossa programação normal, sexta-feira à noite, nós poderíamos nos juntar a Brockton, nesse festival de música e crescimento nessa área. E aí nós fecharíamos aqui para sexta-noite, mas sábado de manhã a nossa programação aqui seria normal, até porque nem cabe, irmãos. Brockton é uma igreja pequena, já está pequena. E aí, no sábado à tarde, todos estariam convidados a estar lá, no congresso da música, a parte mais forte musical é à tarde, de sábado. Quantos estariam de acordo que assim procedêssemos? Posso ver as mãos? Quantos são contrários? Os neutros preferem o quê? É, ok. Então, nós vamos fazer assim. Sexta-feira à noite, nós nos reuniremos todos em Brockton. Sábado pela manhã, a programação aqui é normal, e eu apreciaria a presença de todos aqui, e sábado à tarde, aí nós estaríamos novamente em Brockton. Tá bom? Às três e meia da tarde, à tarde, muito obrigado por perguntar a hora. Uma outra coisa que eu não gostaria de deixar passar a oportunidade de salientar, irmãos, é o encontro de casais. Irmãos, escutem. Esse ano, o encontro de casais estará simplesmente demais. A programação que está sendo preparada, o hotel, nós temos um vídeo que temos mostrado aqui, mas há uma outra versão desse vídeo onde aparece o hotel, um hotel extremamente confortável. Eu entendo, irmãos, que como casais nesse país, todo mundo aqui trabalha muito. Poucas vezes o casal tem a oportunidade de sair só os dois, para estar a sós. E a gente tem procurado usar esse espaço, esse encontro de casais, para oferecer aos casais não apenas esse momento de interação, os dois, deixando as crianças com alguém, a menos que a criança esteja amamentando aí a outra história. Lá, inclusive, a policy é que a gente, crianças de cinco anos para baixo, a gente entende que às vezes é difícil ficarem para trás, mas mesmo assim, se você tiver com quem deixar alguém da sua família, alguém da extrema confiança, a gente estimula, porque o que a gente quer é que o casal tenha qualidade e quantidade de tempo. O casal. E ainda sendo alimentado com instruções, com orientações bíblicas, nós teremos a psicóloga e conselheira matrimonial, a Dilene Ebinger. Ela está hoje, ela está na Alemanha nesse final de semana, e ela estará conosco. A Dilene é uma pessoa extremamente dinâmica, tem um conhecimento vastíssimo, é uma simpatia de pessoa, ela transmite pelos poros. Ou seja, perder esse encontro, irmão, é perder muito. É perder muito. E o negócio é que já estamos em cima da hora para a gente entregar lá os nomes, e o hotel só aceita nomes com a inscrição paga. E por isso você precisa procurar o jesuíno. Se você não quer ir ao jesuíno, vá a Márcia, Belan e o Napoleão. São os líderes da família nessa igreja, para quem não sabia. E eles estarão recebendo as inscrições. Com toda modéstia à parte, minha esposa e eu fomos os primeiros a nos inscrever. A gente entende que líderes lideram pelo exemplo. E seria bom se todos os líderes dessa igreja estivessem lá, e toda a igreja estivesse lá, porque, irmãos, me corta o coração às vezes, ver acontecerem problemas entre os casais da igreja. E na maioria das vezes você vê coisinhas tão pequenas. Uma instruçãozinha mínima ajudaria. Mas a gente não investe. Tem gente que diz, ah, eu vou gastar 300 dólares um final de semana num hotel. Escute, se você tiver um problema conjugal, você gasta isso uma hora com o advogado, para resolver seu divórcio. Entendeu? Uma hora. De advogado custa isso. Então, é um investimento, não é um gasto. E você estará sexta-feira à noite, sábado, o dia todo, domingo, com comida, tudo incluído aí. Enfim, por favor, irmãos, não deixem de participar. Ontem ainda eu chequei com o Jesuíno. Quantos casais de Thornton já confirmaram sua presença? Obviamente, confirmar a presença não é apenas a intenção. Eu vou consolidar essa presença. E o Jesuíno me disse, parece-me que até ontem à noite não tinha ninguém confirmado. Eu espero que você não deixe passar essa oportunidade. Vale a pena. Vale a pena. Ano que vem é possível que isso aconteça no hotel mais distante, porque nós estamos, a partir desse ano, decidindo fazer assim. No próximo ano, o encontro de casais será liderado pela igreja de New England. O pastor Luiz Henrique e sua equipe terão que encontrar o hotel e nós iremos. No outro ano, será a responsabilidade do pastor da igreja lá de Connecticut, o pastor Paulo. Então, talvez tenhamos que viajar para Connecticut para o encontro de casais do próximo ano. Esse é aqui em Providence, aqui na sala, no quintal da sua casa. Não deixe passar essa oportunidade. Mateus capítulo 6, versículo 10 é o texto que iremos usar como ponto de partida para nossas considerações dessa manhã. Mateus capítulo 6, versículo 10. Vejam o que diz o texto. Todo mundo conhece essas palavras, eu tenho absoluta certeza. Mateus capítulo 6, versículo 10, diz o que mesmo? Eu não ouvi. Irmãos, eu já estive em funerais muito mais animados. Eu confesso. O texto aí diz, venha o teu reino. E o que mais? Seja feita a tua vontade. Tanto aonde? Tanto na terra quanto nos céus. É possível que alguém esteja perguntando nessa altura, então o sermão de hoje será sobre a oração modelo Pai Nosso? Eu diria sim e não. Não porque eu tenho uma série de sermões que eu preparei só sobre o Pai Nosso. Irmãos, eu posso pregar aqui alguns meses. Todo culto de oração. Ou todo sábado. Só sobre o Pai Nosso. É uma oração riquíssima. Alguns veem nela apenas mais uma reza. Mas não é não. A oração do Pai Nosso é tremendamente rica. Então, como nós não iremos fazer essa analogia dela, eu digo não. Mas por outro lado, sim, irmãos. Porque, na verdade, se alguém se diz cristão e não busca fazer a vontade de Deus em cada aspecto da sua vida, esse indivíduo faria um grande favor ao cristianismo, não se tornando um cristão. Você entende? Uma pessoa que se diz cristão e não busca fazer a vontade de Cristo em sua vida e viver uma autêntica representação de Cristo faria um grande favor ao cristianismo, nunca tendo se tornado um cristão. Porque eu tenho descoberto, irmãos, que o pior inimigo do cristianismo não é o islamismo ou qualquer outra religião xintoísta ou budista ou similares. Não! O pior inimigo do cristianismo é o mau cristão. Quem destrói o cristianismo não são os ataques que vêm de fora, são os ataques promovidos por dentro. Daqueles que não conseguem, porque não se esforçam para viver a vida cristã na sua íntegra. Foram de Jesus as palavras que todos nós conhecemos. Jesus disse, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que... Esse face ficou um pouco fraco. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ah, queridos, aí está o segredo da vida cristã. A vida cristã não é uma vida de teoria. Não é falar de cristianismo, não é falar de Cristo, é viver o cristianismo. E sabe, irmãos, Jesus também disse as palavras de Mateus 12, versículo 50. Porque qualquer que quiser fazer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão. E esse é minha irmã. E esse é minha mãe. Essa resposta Jesus deu quando disseram a ele que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora buscando por ele. Esse é um texto que eu costumo usar para ajudar aqueles que creem na divina intervenção de Maria, quando Maria nem aqui na Terra conseguiu essa função de mediadora, queridos. Jesus Cristo é muito claro em dizer que só há um mediador entre ele e o Pai e é ele próprio. Mas o assunto nosso aqui agora é esse. Não é esse, perdão. Então nós seguiremos na nossa linha. Jesus deixa bem claro que fazer a vontade do Pai, por isso o título de hoje é Seja Feita a Tua Vontade, queridos. Numa outra oportunidade ainda, Jesus mesmo disse o seguinte, A minha comida consiste em quê? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É esse também o nosso alimento, é essa a nossa comida, queridos. E nós sabemos que no momento mais crucial, mais difícil da sua vida, Jesus orou, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas, Ah, mas sim a Tua. Sabe, irmãos, como seres humanos nós somos tentados a fazer a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. Foi assim que o pecado se originou? E esse tem sido, ou diria eu, essa tem sido a essência do pecado. Temos falado aqui muitas vezes, o pecado gravita em torno do eu. O pecado consiste basicamente em você tirar Deus do trono e se colocar no lugar dele. E nós estamos vivendo numa era onde o eu é idolatrado. Nós vivemos numa era em que o eu é massageado todo o tempo. Você é muito importante, é o que nos dizem aí fora. Você é muito especial, você é o rei, você sempre tem razão. Essa é a premissa do marketing. E isso nos infla de tal maneira que a gente começa a pensar que é verdade. Que nós somos importantes, isso é bíblico. Mas que a minha vontade tem que ser satisfeita sempre e na sua totalidade, isso é satânico. Que eu sou precioso aos olhos de Deus, isso é bíblico. Mas que eu sempre tenho razão, isso é o diabo que fala pra mim. E às vezes, irmãos, nós vamos nessa base. Nós somos hoje, lamentavelmente, a humanidade hoje é empurrada por sentimentalismo em todas as áreas. Hoje ninguém mais faz o que é certo porque é certo, faz porque gosta. Por que você faz isso? Não, porque eu gosto. Por que você... Não, porque eu gosto. Tudo é porque eu gosto. Não, porque eu gosto. Ninguém mais pergunta, é certo? A pergunta é, eu gosto? Ninguém mais pergunta, Deus aprova? Só se pergunta, vai me fazer bem? Eu vou estar feliz? Eu vou estar bem? E assim, nesse culto ao eu, nós estamos sacrificando, irmãos, coisas que jamais poderíamos pensar em fazê-lo. E quando se trata da área da música, aí é uma área onde o eu geralmente predomina. É aí onde a minha vontade sempre predomina. Eu quero que seja cantada a música que me agrada. Olha, irmãos, eu até acho, numa igreja onde a gente tem um piano e tem pianistas, eu ainda não entendo porque a gente canta com playback. Eu só não falei nada até hoje para ver se a gente uma hora descobre que tem um piano aqui e tem pianista à volta. Que no playback a gente esconde atrás do playback e nem canta. Não é? A inódia americana, é interessante que o inário americano é dessa espessura e ele já atravessa algumas décadas. O que é bom por um lado e por outro lado, talvez uma revisão seria útil e proveitosa depois de tanto tempo. Mas conosco no Brasil, o inário tem sofrido algumas atualizações, o que é bom. Mas às vezes essa atualização está sendo quase tão rápida que eu já não consigo mais identificar o hino pelo número. Quando você começa a memorizar, já mudou o inário de novo. E às vezes quando se trata de corinho, então, bota uns corinhos na tela que eu não conheço. Então, como é que eu vou cantar? Entende? De repente, vai para a direita ou estou indo para a esquerda. É hora de subir, eu estou baixando. É hora de baixar, está subindo. Então, eu prefiro ficar calado, eu não conheço. Entende? Agora, se nós abrirmos nosso inário, irmãos, e se nós estivermos bem espiritualmente, vão a Brockton uma hora, qualquer hora que você quiser, vá a Brockton e veja como é que aquela igreja canta. Parece que o teto vai subir. Mas sabe por quê, irmãos? Parece que aquele pessoal tem uma intimidade com Deus que a gente precisaria imitar. Porque quando eu estou bem com Deus, eu chego na casa dele e eu já chego com o rosto brilhando de alegria. Eu chego com motivação e tudo que é apresentado, eu digo, uau, é fantástico. Entende? Agora, se eu não estiver bem com Deus, não tem nada que me faça chegar nem na hora. E eu entro meio arrastado, eu entro com o cabelo ainda meio desmantelado, como está o meu agora mesmo. Entendeu? Eu ando meio assim, jururu, sento aí, não canto, como a Nádia está dizendo. E aí, pessoal, vamos lá. Entende? Mas olhem, irmãos, olha o que disse esse autor. A música, ela expressa aquilo que não pode ser, olha só isso. A música expressa aquilo que não pode ser falado ou dito e também aquilo que não pode ser omitido, Vitor Hugo dizia. Diz um outro autor que onde a palavra falha, a música fala. André Fletcher, ele disse, esse pensamento para mim é um dos mais poderosos em relação à música. Olha só o que disse André Fletcher, ele disse, Olha, queridos, o poder da música é algo que nós não temos ideia. Tem músicas da minha infância que eu brincava de carrinho no quintal da minha casa e o rádio estava tocando. E hoje, quando eu toco essas músicas, eu canto todinha. Nunca parei para decorar. Nunca precisei. Porque entra, entra e fica. Entende? André fez aqui uma experiência conosco quando ele esteve aqui. Nós tivemos aqui um encontro da música. Como vem a memória? Porque a música tem esse poder de penetrar e ficar. E o diabo sabe disso, queridos. Por isso, ele investe pesado nessa área aí. Olha só o que nós encontramos no livro Educação, página 161. A melodia de louvor é a atmosfera do céu. E quando o céu vem em contato com a terra, há música e cântico. Há sonhos de graça e voz de melodia. Irmãos queridos, que pensamento poderoso esse. A melodia de louvor é a atmosfera do céu. E sempre que o céu vem em contato com a terra, meus irmãos, aí há música e há cântico. Há sonhos de graça e também voz de melodia. Sabem, queridos, a lição da Escola Sabatina, eu disse aos senhores, eu costumo arquivar minhas lições da Escola Sabatina. Eu tenho lá em casa uma série enorme. Porque para mim são riquíssimas, não dá para jogar fora. E na lição de 2004, a lição da Escola Sabatina do ano 2004, a página 30, eu extraí um pensamento de lá que diz assim. Em uma época em que se confunde entretenimento com adoração, ruído com louvor, um confortável banco de igreja com fervorosa comunhão, loteria com mordomia e mensagem zelosa com mensagem calmante, A ação de Cristo no templo é um chamado para erguernos por Jesus, em que Deus seja exaltado em reverência e louvor. E o seu lugar de adoração seja erguido como luz sobre as colinas. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando como seria se Cristo hoje viesse em pessoa a alguns lugares onde seu nome está sendo adorado. Em algumas igrejas, inclusive adventistas. Eu fico me perguntando, como é que seria a reação de Jesus? Porque quando ele entrou no templo e viu que o templo estava sendo vituperado, ele na hora improvisou um chicote e tomou uma medida. Sabem que às vezes as pessoas aqui não gostam quando os líderes são enérgicos. Tem gente que fica, é, eu não vim à igreja para ouvir isso. Você vem aqui para ouvir o quê? Porque eu quando entro numa farmácia, eu entro lá para comprar remédio. Quando eu entro no hospital, eu entro sabendo que eu poderei tomar uma agulhada. Mas será para o meu mal ou para o meu bem? Eu tenho certeza que é para o bem, por isso que eu fui lá. Então quando a gente vem aqui também, a gente ouve algumas coisas que não é questão de gostei ou não gostei. Porque nós estamos vivendo a era do eu gosto, né? Então quando eu não gosto, é ruim não? Porque você não gosta, não quer dizer que é ruim não. Então algumas coisas têm que ser ditas, irmãos. A gente tem pedido muito cuidado com quem vem aqui à frente cantar. Temos pedido e não é porque eu não gosto, eu acho que deve ser assim. Porque Deus diz que deve ser assim. Deus é tão detalhista, queridos, que a cirola do sacerdote, ele disse como é que tinha que ser. E você acha que alguém via a cirola do sacerdote? Ah, calma. Mas Deus desenhou, como é que ela deveria ser? Deus deu detalhes. Então Deus é detalhista. E o manual da igreja adventista do sétimo dia fala que para vir aqui à frente cantar, pode ser no louvor, pode ser música especial, o que você vier aqui à frente para falar ou cantar. O manual da igreja adventista do sétimo dia diz que pessoas de consagração duvidosa não podem vir aqui à frente. Tá? Mas como é que eu sei se a consagração de alguém é duvidosa? Dá uma olhada no visual. Para mim está na cara. Porque um cristão sempre vai ser parecido com Cristo. Se não está aparecendo, já está em dúvida, botou dúvida, não sei. Não sei se é não. Fácil. Jesus disse, pelos seus frutos, os conhecereis. Então, queridos, a minha Bíblia diz também, ou perdão, o manual da igreja, e quando é escrito no manual da igreja, queridos, é extraído da Bíblia, literalmente, e às vezes é extraído do princípio. Olha só o que diz aqui, só para você não ter dúvida. Seleção de diretores de música. O manual da igreja diz assim, A igreja tomará grande cuidado na seleção dos líderes da música, escolhendo apenas aqueles que são inteiramente consagrados e que provejam música adequada para todos os cultos e reuniões da igreja. Música secular ou de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Como é uma música de natureza duvidosa, irmãos? Olha, quando você ouve uma música e ela mexe com você da cintura para baixo, ela é de natureza duvidosa. Quando ela mexe com sua cabeça, ou essa aí, você entende? Quando a música te leva a viajar no embalo, essa é de natureza duvidosa. Quando é uma música e você diz, isso aí é nosso ou é do vizinho que a gente pegou emprestado? É de natureza duvidosa. Sabe por quê, irmãos? Cada religião, cada igreja, ela tem seu corpo de doutrinas e tem sua inódia parecida com seu corpo de doutrinas. É por isso que Batista canta aí nos Batistas e, sabe, cada um fica na sua. Agora, nós temos crenças iguais aos Batistas. Tem coisas que o Batista crê que nós também cremos, que eles estão ok com a Bíblia. E tem hinos Batistas que falam daquela crença e que nós também cantamos aqui porque falam da mesma crença e nós concordamos nessa crença. Outro dia eu estava num funeral e pregou um indivíduo de uma denominação que eu discordo da doutrina deles quase 99%. Mas, quando trata do assunto dos mortos, a doutrina deles é bíblica. Nesse pormenor, eles estão centrados com a Bíblia. Entende? E eu ouvi um indivíduo pregar um sermão sobre os mortos e eu digo, uau, que sermão fantástico, 100% centrado na Bíblia. Eu digo, uau, o resto das doutrinas deles eu discordo de praticamente todas. Então, o hino que eu canto tem que conter a teologia que essa igreja acredita e prega. É por isso que nós temos um inário nosso. Por isso que a gente não pega inário emprestado. Então, a música de natureza duvidosa. E segue aqui mais. Os diretores de música devem trabalhar lado a lado com o pastor. E aqui diz. A igreja deve exercer cuidado ao escolher os membros do coral e outros músicos que representam corretamente os princípios da igreja. e diz aqui mais. Por ocuparem um lugar de destaque nos cultos da igreja, devem ser exemplos de modéstia e decoro em sua aparência e no vestuário. Poderia ser mais claro? Está aqui no manual da igreja, irmãos. Para ninguém dizer, o pastor está pegando no pé. Está aqui. Entende? Então, é por isso, irmãos, que a gente diz. Olha, para vir aqui à frente, tem que estar vestido adequadamente. Agora, será que eu preciso estar sempre lembrando alguém? Olha, olha a roupa. Será? Queridos, não é para mim, é para Deus. Deus exige o melhor, merece o melhor e não aceita nada inferior a isso. O Instituto de Pesquisa Bíblica, que é um órgão oficial da Igreja Adventista, periodicamente, ele publica um editorial chamado Reflections, aqui na América. E o objetivo desse material é promover e enriquecer e consolidar a doutrina e a teologia em meio à liderança adventista. Interessante que, numa publicação não muito atrasada, eu estava lendo sobre um artigo intitulado Tendências Atuais no Meio Adventista. E ali o autor, ele lembra que nós somos adventistas e não vivemos num vácuo. Nós vivemos no mundo, obviamente. A sociedade com suas filosofias, com suas culturas, com suas tendências e ideologias, claro, termina por exercer a sociedade, então termina por exercer alguma influência sobre nós. E na sequência, então, ele menciona algumas tendências e filosofias que têm modelado ou redefinido diversas sociedades e culturas e religiões, especialmente no mundo ocidental onde a gente vive. Então, ele citou ali algumas dessas tendências. Ele citou o individualismo, ele mencionou ali o patriotismo, o nacionalismo, que dá no mesmo. Citou o pragmatismo e também mencionou o consumismo e o emocionalismo. Essas são, dentre outras, porque o artigo é longo e eu apenas selecionei essas como algumas das tendências atuais que estão influenciando o meio cristão protestante. Interessante que quando eu li sobre o individualismo, no individualismo, qual é o pensamento predominante? O indivíduo interessa-se apenas em seu próprio mundo. O indivíduo que adota essa tendência individualista, ele sofre aversão a normas e regulamentos. Tem que ser o que eu gosto. Não me venha dizer o que tem que ser. Deixa eu fazer o que eu gosto. E isso tem predominado em algumas igrejas, queridos. E eu li um pouco sobre o patriotismo, mas antes ainda o individualista, ele revela o completo desinteresse também por doutrinas e padrões de comportamentos bíblicos. O individualista quer saber o seguinte, eu quero, eu gosto, eu faço, o resto não me importa. Aí eu estava lendo sobre o patriotismo ou o nacionalismo. Interessante que nesse grupo aí está uma tendência de criação de igrejas nacionalizadas. Alguém escutou isso? É. Igrejas nacionalizadas. Isso é um perigo, irmãos. Entende? Promovendo divisões no corpo de uma igreja internacional e global. E isso tem dado lugar a uma tendência para a criação desses grupos, promovendo essas divisões. E o que dizer do pragmatismo? Interessante, irmãos. O pragmatismo, o pensamento predominante na linha pragmatismo ou pragmática é essa. Se algo funciona para o indivíduo, se é interessante e atraente para alguém, isso é o que importa. Eu estava, não muito tempo atrás, lendo um material de um indivíduo chamado Rick Warren. Os senhores seguramente conhecem. Ele é o fundador daquela mega church, Saddleback Church. É uma igreja na Califórnia com 40 mil membros. E Rick Warren tem essa filosofia. Se dá público, a gente faz. Entende? E no pragmatismo, queridos, é isso que predomina. E o pragmatismo tem levado muitos a importar e adotar modelos e métodos não cristãos para a igreja. Apenas porque parecem funcionar. Apenas porque as pessoas gostam. Sem se levarem em conta se Deus gosta. Se a Bíblia o permite ou não. E aí está o perigo, irmãos. Eu tenho ouvido de alguns, por que é que o louvor na igreja adventista é tão assim? Ele é tão bíblico. Irmãos, o evangelho eterno é preto e branco. Hoje, estão criando um novo evangelho, colorido. O evangelho eterno é como Deus o desenhou. Hoje, ele é concentrado. Era isso que eu ia dizer. O evangelho eterno é concentrado. Sabe o que estão fazendo hoje? Muitas igrejas estão diluindo o evangelho eterno na água, botando um açucarzinho para ver se ele fica mais saboroso, para dar para os fiéis, entendeu? Toma, vê se não está gostoso agora. Não era isso que você queria? Toma aí. A igreja adventista, irmãos, dá o produto concentrado. Entende? É um pouco forte, mas segura que vai fazer bem. Sabe? Você já tomou aquele própolis? Quando você está bem gripado, é gostoso aquele trem? Não, não é não. É horrível, mas funciona. Ou se funciona. Entende? Então, o evangelho, às vezes, é assim. O negócio é concentrado, sabe? É meio difícil de engolir. Mas depois você engole e faz bem a alma. Ou não faz? Faz. E nós não podemos entrar nessas correntes, irmãos. O que dizer do consumismo? Aqui tem uma outra tendência, queridos. A indústria disparadamente que mais cresce nas últimas décadas é a indústria do entretenimento. E tem muita gente entrando na igreja para ser entretida. Sabe? É um clube vegetariano. Onde você entra e levanta as mãos e viaja na emoção e vai e vem e diz Ah, eu estive perto do céu. Pô, querido, toma LSD. Te leva mais perto ainda. Mete na veia aí uma droga para você ver se você não vai. Você viaja, vê tudo colorido. Então não vá por essa história de eu estive perto do céu. Você não consegue chegar mais perto do céu do que quando você está com o joelho no chão e sua Bíblia na mão. Aí você está perto do céu. Então não viaja nessa de que só porque você entrou num clima de êxtase. Oh, Espírito Santo, cuidado, irmãos. Alguém te convenceu dessa mentira. Isso é sensacionalismo. Isso é emocionalismo. Isso não é cristianismo. Eu sei, vai levar tempo para você depurar esse negócio porque quando entra é como qualquer droga. Para sair leva tempo. Mas alguém te convenceu. Porque você entrou em lugares onde não tinham mensagem, então eles tinham que fazer uma massagem em você. No seu emocional. Para poder você sair dali com a falsa ideia de que esteve na presença de Deus. E olha, queridos, esse negócio está pegando tanto que igrejas outrora tradicionais estão abrindo mão do seu tradicionalismo porque essa moda está pegando e está dando cliente. Então as igrejas tradicionais estão dizendo, peraí, não vou perder para a concorrência. Se isso funciona, vamos botar aqui dentro. Irmãos, Muita gente já não vai mais à igreja para servir. Vai para ser servido. Entende? Tem muita gente que já não vai mais à igreja para adorar. Vai para ser adorado. Ah, tem gente que vem cantar aqui na frente. Se você não aplaudir aí, ele sai daqui mal. É por isso que a igreja adventista não adota o aplauso. Porque o aplauso é para o indivíduo. O amém é para Deus. Então aqui não tem lugar para palmas. Você entende? Irmãos, já não se vai mais à igreja em busca de comunhão. Vai ser a igreja em busca de entretenimento. Lamentavelmente, queridos. Vão mais para a diversão do que para a comunhão. E como resultado, muitos santuários, irmãos, se parecem mais com casas de shows do que com igrejas. Eu tenho alguns exemplos. A gente morava em Dallas e chegou no nosso mailbox um folheto. Iam abrir uma igreja pertinho de casa. Dois quarteirões. Eu falei com a minha esposa, vamos lá. O título da igreja me encantou. Olha aí o panfleto. Eu tirei uma foto dele e guardei. Olha o nome da igreja. Circus Church. É, igreja do circo. Acredite, é isso mesmo. O Fernando fez assim. Como quem quer dizer what? Não é assim que a gente fala lá em Alagoas? What? Yeah. This week. Circus Church. Life under the big top. Why church is important. Falei com a minha esposa, vamos lá. 23 de setembro de 2007. Nós entramos lá debaixo da tenda. Era um domingo. Entendeu? Irmãos. A igreja do circo. E eu tenho que confessar aos senhores. O programa foi uma palhaçada mesmo. É. Olha o pastor falando. Logo que entre minha filha, minha esposa e eu, minha filha, nossa filha estava conosco. Aí minha filha olhava assim para mim, olhava para a avó, olhava para mim. Como quem queria dizer isso? Eu tenho certeza. Ele dizia, vamos ver o que é que vai dar. Aí o pastor chegou à frente. E disse assim, quantos aqui já foram ao circo? Entende? Vocês já viram como é no circo? No circo, enquanto um está andando na corda bamba, o outro está fazendo malabarismo, o outro está fazendo não sei o que. E aí ele, assim aqui. Aqui cada um faz o que quer. Entendeu? Aqui é livre. Sim, estou te falando. A nossa igreja é uma igreja onde você é livre. Ninguém vai te enquadrar aqui num modelo único. E aí minha filha olhava para mim, olhava assim, quer dizer, pai, até a hora que a gente vai ficar escutando esse trem aqui. Entendeu? E que circo start. Mas, vamos voltar para o Brasil. Isso aqui eu tirei do jornal de São Paulo. Igreja Renascer monta ringue de vale-tudo em templo para atrair mais jovens. Lutadores participam de torneio de vale-tudo na Renascer em Alphaville, na Grande São Paulo. Que tal, Rogério? Bota o ringue aqui, ó. Napoleão, vamos lá. Você contra o Ronaldo. E a gente fica aqui para ver. Entende? Irmãos, e sair dentro da igreja? Hein? Ah, é verdade. Não dá, né? Tem que ser com outra. Tá aí, mas ali o pastor luta com os membros. Imagina, o pastor está com um problema com o diácono, ele vai dizer, é agora. Entende? Irmãos, estou dizendo, está ali, esse ringue está ao lado do púlpito. Os senhores estão vendo onde é que a coisa está chegando? Agora eu pergunto a vocês onde é que vai parar esse negócio. Entende? E aí eu li, o artigo, eu peguei uma cópia dele, um trecho e botei aqui. Entendeu? Um ringue ao lado do altar é inusitado. Isso aqui estava escrito no jornal. Entende? Um ringue ao lado do altar é inusitado, mas não é extraordinário entre evangélicos. Diz a antropóloga Clara Mafra, pesquisadora da religião. Então ela diz, nos anos 1940, eles introduziram no Brasil guitarras em cultos. Nos anos 1950, a Assembleia de Deus fez concursos de Miss entre as irmãs, e não deu certo. A junção do sagrado com o mundano, isso aqui eu estou lendo do jornal, irmãos, eu copiei isso aqui do jornal. A junção do sagrado com o profano causa estranheza, que pode ser ruim, ou ter um apelo como bom marketing religioso. Isso aí estava na Folha de São Paulo. Você está vendo? Agora eu pergunto, irmãos, e a gente vai entrar nessa. Você está entendendo? Deus, irmãos, o nosso Deus, é um Deus tão ímpar, que os anjos quando o adoram, irmãos, eles velam a face com as suas asas. E dizem, santo, santo, santo é o Senhor. O nome de Deus, queridos, quando era escrito pelos primeiros copistas da Bíblia, o nome de Deus, os senhores sabem, o nome original de Deus é impronunciável. O nome original de Deus são quatro consoantes. Iplisson, H, W, H. Esse é o nome original de Deus. Então não dá para pronunciar. Aí os maçoretas, que eram copistas bíblicos, pegaram esse tetragrama e colocaram nele as letras, as vogais de um outro título para Deus na Bíblia, que é Adonai. É um outro título de Deus na Bíblia. Então os maçoretas pegaram as vogais de Adonai e inseriram no tetragrama para fazê-lo pronunciável. Então ficou, Yavé, Yavé, que depois veio Javé e depois Jeová. Entende? Então o nome de Deus é tão sagrado que ele é impronunciável. Mas a gente trata esse nome de maneira tão vulgar. Aqui na América, quem não sabe nada de inglês sabe uma frasezinha. Qual é? Irmãos, outro dia eu estava num almoço entre nosso povo, não daqui de Toronto, graças a Deus, mas estava num almoço entre gente que se diz cristãs. E tinha um cidadão adventista, toda hora o cara falava essa frase, eu já estava para dizer, ô meu amigo, entende? Mas estava na frente de todo mundo ali, eu diria, vai ser não muito polite. Queridos, tomemos cuidado. E o que dizer dessa aqui? A igreja do surf. Entende? Pode ver aí, o púlpito é uma prancha de surf. Invertida. Entende? Queridos, hoje está se praticando de tudo em nome de Jesus. E é isso que o povo quer. Se você for perguntar, o não convertido quer isso. Ele quer que se bote aqui mesmo, o circo, monte um circo, bote aqui um ringue, faça um negócio de surf. É isso que a pessoa... Mas eu pergunto, isso leva alguém para perto de Jesus? Sim ou não, irmãos? Parece que estão na dúvida. Não, não leva. Então nós não podemos abrir mão. Uma outra tendência, voltando ao nosso artigo, é a última, emocionalismo. Queridos, o que realmente importa com o emocionalismo é exatamente a experiência pessoal. Assim, o emocionalismo influencia fortemente o cristianismo em seu estilo de adoração. Vejam como hoje é explorado o emocionalismo, queridos, na maioria das igrejas. Para os emocionalistas, o que Deus diz em sua palavra é menos importante do que o que ditam suas emoções e sentimentos. O importante é como eu sinto, o que Deus diz aí é secundário. Queridos, o artigo continua, mas eu penso que ficar por aqui é melhor. Eu estou seguro de que todos aqui têm testemunhado, em maior ou menor grau, a presença de um ou mais dessas tendências na comunidade onde vive, não é isso? E nas igrejas onde a gente passa por aí. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos um desejo quase irresistível, uma fome pelo novo. O novo fascina. O novo encanta, irmãos. É interessante quando a gente vê os jovens da igreja, nenhum se interessa pelo outro. Aí você faz um congresso com várias igrejas, aí você vê um moço da igreja se encantar com a menina da outra igreja. E aí você vê a menina se encantar com o rapaz da outra igreja. Adventista, claro, mas não daquela que era frequente. E você diz, mas por quê? Ele é tão bonitinho. E você olha para o rapaz e você diz, tadinho. Poderia melhorar um pouco, mas é novo para ela. Os da igreja já não são. Na igreja tem rapaz mais bonito que ele, mas já é conhecido. Não é novo. Aí o novo, o novo fascina. É por isso que saem os modelos de carros novos. Você vai olhar, é uma lanterna que eles mudaram o design. A essência é a mesma. Eles mudam. Os engenheiros ficam coçando a cabeça. O que a gente faz agora? E puxa um negocinho para cá, estica outro para lá e o carro sobe de preço. Porque é novo. Entende? E quando é novo, como é que você entra nele? Com todo cuidado, não é? Cheirinho de novo, você passa a franelinha toda hora. Tem todos aqueles cuidados. Depois vai passando o tempo, você vai deslechando. Mas no início, novo. E tem gente que vive atrás do novo. Correndo atrás do novo. E, lamentavelmente, esse espírito tem influenciado, às vezes, irmãos, alguns casamentos. Tem mulher que se cansa do marido porque ele é velho. Entendeu? Marido que se cansa da mulher. É, outro dia eu li de um marido. Trocando a mulher de 50 por 2 de 25. Entendeu? O que é isso? Entende? Então, é o fascínio pelo novo. Às vezes é assim, quando a gente está namorando, né? É gatinha, queridinha, né? Como diz, vocês já ouviram? Tem um pastor aí, cômico, que ele fala que quando está namorando, os animais ficam pequenininhos, né? Minha gatinha. E depois os animais crescem, né? Sua baleia, né? Seu elefante, e vai. E a verdade é que esse fascínio pelo novo é um perigo, irmãos. Nós temos que lembrar que nós servimos a um Deus que é chamado na Bíblia de o ancião de dias. Nós somos convidados na Bíblia a voltar às veredas antigas. Você já observou que o Velho Testamento tem detalhes com relação à música? Detalhes! Quando você chega no Novo Testamento, você não vê isso mais? A pergunta é, então não precisa mais detalhes? Porque o Novo Testamento te fala, volta para a vereda antiga. Não precisa repetir tudo o que já foi dito, checa lá, é assim que adora aqui. Mas, irmãos, nós estamos vivendo agora numa era pós-Novo Testamento. Então, a Igreja de Deus aceitou o que Deus ensinou ao longo dos séculos, até chegar ao século XX. No século XX, o homem disse, vamos dar uma melhorada nesse negócio? E aí entrou o século XXI, esse negócio foi para a estratosfera. Vamos remodelar a religião e ver se não é isso que está acontecendo. Irmãos, quantas religiões existem hoje no mundo? Você talvez se surpreenda. Eu estive lendo uma enciclopédia americana de religiões. Eu anotei aqui porque minha cabeça é muito pequena para eu gravar coisas importantes no volume que elas aparecem. E olha só isso aqui, só para você ter uma ideia. De acordo com essa enciclopédia, que é a enciclopédia religiosa americana, diz assim, aqui nos Estados Unidos existem 1.588 denominações. E aí eu fui à World Christian Enciclopédia e lá apresenta que no mundo existem 10 mil religiões distintas. 10 mil. Mas o cristianismo é só uma delas. E o cristianismo se subdivide em 33.830 denominações. Você entende? Então, queridos, ao diabo interessa isso aqui. Porque ele tentou antes eliminar o cristianismo mandando matar os cristãos. Não funcionou. Cristão que era fiel era morto. Mas no lugar dele se convertiam 3, 4. Aí o diabo disse, não dá para... Essa técnica está má. Eu tenho que mudá-la então. E aí ao invés de ele tentar eliminar o cristianismo, ele proliferou o cristianismo. Falso. Por isso que surge igreja a todo momento. E estão todas cheias de pessoas vazias. Pessoas que vão lá só para se entreter. E eles tiram essas pessoas do céu emocional. Eu outro dia mandei um link para alguns. Eu assisti um documentário, irmãos. Está no YouTube. Vale a pena assistir. Um documentário feito por um inglês. Onde ele contrata um instrutor de mergulho. Scuba diving. Ele contrata, na verdade, 5 pessoas e faz uma seleção. E esse é o que é aprovado no final. Para ele provar a falácia dessas religiões falsas e seus milagres. E ele consegue fazer esse instrutor de scuba diving. Em poucos dias expulsar demônio e a pessoa cair. Puf, lá no chão. Ele consegue fazer com que esse indivíduo, o scuba diver training, faz a perna da pessoa crescer. E ele mostra. Na televisão, o indivíduo bota uma pessoa sentada com as duas pernas esticadas. Uma está um pouquinho mais curta do que a outra. Esses pastores eletrônicos. E aí ele ora. E a televisão filmando de lado aqui. E um pé está um pouquinho mais curto do que o outro. Uma perna um pouquinho mais curta. E ele vai orando e você vê a perna esticando. E de repente as duas estão iguais. Ele consegue fazer com o instrutor de scuba diving e faz o mesmo. É só puxar o sapato um pouquinho para a televisão e filmar bem de perto. Entende? Tudo que eles fazem, esse moço faz. E prova ser uma falácia. O diabo é o mestre do ilusionismo, do engano. O diabo pode pôr doenças e tirar também. Não esqueçamos, isso é uma realidade. Nos filhos dele, nos filhos de Deus, ele só toca se Deus deixar. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado. O filtro tem que continuar sendo a palavra de Deus em tudo que se relaciona com religião. Agora, irmãos, hoje nós temos a tendência disso, de descartar as coisas antigas. Só que nós servimos a um Deus. O salmista diz assim, antes que os montes nascessem. Está lá no Salmos 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse é o Deus, bíblico. Um Deus antigo, porém não velho, irmãos. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, de acordo com Hebreus 13, versículo 8. Um Deus que nos admoesta em Provérbios 22, 28, a não remover os marcos antigos. Queridos, ao invés de perguntar pelas veredas antigas, infelizmente hoje nós estamos nos especializando em criar veredas novas. Nós estamos, irmãos, criando modernas highways para ir para o céu. Buscamos na internet, quando o assunto é matrimônio, assuntos solenes, o que eu devo fazer nessa situação? É matrimônio, o assunto é conduta cristã, é educação de filhos, o assunto é música. Nós não vamos mais à Bíblia ver o que Deus diz, a gente vai à internet. Entende? E à internet, nós estávamos um dia na Califórnia, visitando nossa filha, quando ela morava lá. E eu estava com minha esposa assim, numa pracinha, e passou um caminhão, com um outdoor, com um, chamam aqui, billboard, aquele que vai mexendo na medida que o caminhão vai andando, mas estava enorme a placa. Life is short. Get a divorce. Falei, uau, eu nunca sabia que divórcio aumenta a longevidade. A vida é curta, divorcice. Ou então quer dizer que se divorcice, a vive mais? Vocês estão vendo? Hein? Hein? Em curto é mais. É o mundo que a gente está vivendo, irmãos, de cabeça para baixo. Então, nós precisamos ir à palavra de Deus. E o que a Bíblia diz sobre isso? Esse negócio de casar para ter documento, irmãos, isso é satânico. Satânico. Não tem outra coisa. Ah, eu não estou dando certo para minha mulher, eu vou separar. Isso é satânico também. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Está tendo problema com sua mulher? Planta o joelho no chão. Humilhe-se. Veja onde é que você está errado. Entende? Irmã, a senhora também é comadre? Planta o seu joelho no chão. Humilhe-se. Desliga essa maldita televisão. Se desliga das novelas que você vai achar seu marido interessante. É porque comparar seu marido com novela, realmente, o bicho fica feio. Entende? Então, desliga essa desgraça aí que é uma mentira. E valoriza seu marido. Para de assistir os filmes de Hollywood. Que em Hollywood é aquele beijo é mentiroso, irmãos. Duas pessoas que nem são casadas, você beijando na boca e você lá assistindo. Você está estimulando o adultério e patrocinando. Porque você, quando assiste, você está patrocinando aquele negócio. Irmãos, eu tinha... Nossa igreja em Dallas tinha nosso serviço passado via internet, ao vivo. Terminava o culto, eu sabia quantas pessoas no Japão tinham assistido, na Rússia. Nós tínhamos. Entendeu? Eram 42 países que acompanhavam nossa programação todo sábado. E eu sabia quantos na Rússia, quantos no Brasil. Entende? Então, quando você está com sua televisãozinha sintonizada, alguém está dizendo... Opa, está dando audiência. Você está patrocinando o capeta. Então, desliga. Desliga. Ah, mas eu vou assistir o quê? Nada. Se não tem coisa boa, não assista nada. Entende? Ah, eu tenho lá em casa a Globo por causa do Jornal Nacional. Ok, liga no Jornal Nacional, põe uma bacia para parar o São Paulo. Põe o sangue embaixo e assiste, então. Ou não é assim? É. No Brasil, assiste. Se assiste o noticiário, dá vontade de botar uma bacia debaixo da televisão para parar o sangue. Porque é só miséria. Eu vou assistir um negócio desse, irmãos? Eu me amo. E tudo que eu assisto me afeta. Não vem com essa história de que... Ah, não, não me afeta. 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 Você não é o mesmo depois. Ah, eu assisti o filme, mas não me afeta. Afeta. E se afeta, vou ser adulto muito mais seus meninos. Então, abra o olho. Aí você... Ah, lá vem de novo. É isso aí. É isso aí. Sabe por quê? Quando Jesus voltar, você vai estar me olhando desse jeito. E vai dizer, olha, você nunca disse isso para a gente, tá? Então, irmãozinho, eu quero estar livre no dia. Eu disse. Você não botou, disse que você é cabeça dura. Entende? Eu falei. E eu não tenho prazer em falar isso, não, irmãos. Porque dói aqui. E eu não estou pregando para você. Eu estou pregando de novo. Lembro. Para mim. Entende? Difícil. É a minha mulher que me aguenta toda vez. E a gente ainda vai daqui para casa e ela ainda elogia. Olha que sacrifício. Sandro parece que não está se aguentando na cadeira. Fala, Sandro. Sandro parece que não está se aguentando na cadeira. Coisa trecho. Lamentavelmente, irmãos, aí que está o problema. Nós estamos levando o título, mas a vivendo igual o mundano. Lembra? Eu falei aqui uma vez. Eu vou só repetir para lembrar. Foram feitos estudos, irmãos, por zoologos. Estudos comprovam que a diferença entre um tigre asiático, tigre feroz da selva, e aquele gatinho de estimação que você tem em casa, que você põe no colo e alisa, a diferença entre os dois é só o tamanho. Só o tamanho. O gatinho que você tem em casa tem os mesmos instintos felinos do tigre. Só muda o tamanho. E a diferença entre nós, irmãos, e alguns desses tigres que vivem aí no mundo, é só o tamanho. Sabe, quando a gente está sozinho no hotel, só Deus sabe o que é que a gente assiste. Quando a gente está sozinho, só Deus sabe o que é que a gente acessa. Mas o juízo está vindo aí. E nós vamos ter que enfrentar isso aí. Um estudo feito em Texas, não em Texas, aqui nos Estados Unidos, que engloba Texas, um estudo feito mostra o Bible Belt, que é o chamado Cinturão da Bíblia. Cinturão da Bíblia inclui ali Texas, Louisiana, Arkansas, Alabama, Mississippi, Tennessee, uma parte da Flórida. Esse é o chamado Bible Belt. É a região onde tem a concentração maior de igrejas conservadoras cristãs. Conservadoras, protestantes. Estão aí nesses estados. Por isso é chamado Bible Belt. Quando você viaja por ali, é uma rádio evangélica em cima da outra. Por aqui é raro você conseguir sintonizar uma. Mas lá não, uma tropeça na outra. Você passa os domingos viajando pelo Bible Belt, onde dos lados da highway as igrejas estão lotadas, cheias de carro. Entende? Então no Bible Belt, aqui nos Estados Unidos tem uma pesquisa, o índice de divórcio e de abusos domésticos, no Bible Belt, não diferem em nada do resto do país. Por quê? Por quê? Se no Bible Belt é a área do país em que o povo mais vai à igreja. Queridos, lembra de uma frase que eu repito aqui sempre? Ninguém se torna um carro apenas porque entra numa garagem. Sabe? Entrar na igreja não faz de você melhor do que ninguém. Por isso a gente tem que viver em casa o que a gente ouve aqui e viver o que Deus nos fala através da sua palavra. Aí sim vai ser diferente. Se no Bible Belt o povo fizesse isso, tudo seria diferente. Mas no Bible Belt o povo se limita a ir à igreja. E é o que está acontecendo com muitos de nós, irmãos, com todo o respeito. O diabo sabendo disso, ele põe uma agenda para concorrer com Deus que começa já no pôr do sol de sábado. Terminou o sábado, a gente já vai fazer aquilo que agrada a gente e não tem nada de errado em você ter seus momentos de lazer com a família. Não há nada de errado nisso. Eu estou falando quando isso substitui Deus. Quando isso toma o lugar de Deus, aí é o problema. Domingo você já tem que correr, né? Porque domingo é sábado, é o dia do Senhor, domingo é o dia da Senhora. Então você passa o dia correndo atrás das coisas da Senhora e se esquece do Senhor. Já começou a semana mal. Esse é o problema. E aí está o segredo da vida cristã. Queridos, que pena que nossa igreja tem relógio. Porque as... Como é que eu digo? As sinagogas judaicas não tem relógio não, irmão. Sabia? Sábado eles dizem o dia de Deus, então não tem horário para ir trabalhar nem encontrar ninguém, mas a gente não chegou lá ainda. Vamos pelo relógio. Mas eu achei interessante o seguinte, queridos. Voltando ao tema da música especificamente, eu li esse pensamento aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 2. Eu não poderia deixar de compartilhar com os senhores. Olhem só isso aqui. Satanás fará da música um laço pela maneira porque é dirigida. Deus convida seu povo, que tem luz, tem a luz diante de si na palavra e nos testemunhos, a ler, considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de todos entenderem. Mas a comissão do desejo de dar origem a algo novo dá em resultado doutrinas estranhas e destrói largamente a influência dos que seriam uma força para o bem, caso mantivessem firme o princípio de sua confiança na verdade que o Senhor lhes dera. Queridos, isso aqui só valeria tudo o que já falamos até aqui. E no livro História da Redenção, falando de Caim e Abel, diz lá, porque os senhores sabem, o problema da adoração começou no céu, quando Satanás quis ser igual a Deus. Aqui na terra ele conseguiu fazer Eva, querer ser igual a Deus. Olha, se você comer do fruto, você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Opa, é agora mesmo. E depois Caim estabeleceu, olha, vamos fazer um negócio mais criativo? Esse negócio aí de derramar sangue no altar está por fora. Olha aí, junta mosca, vamos fazer um negócio criativo, vamos botar verdura, vamos botar frutas, vamos botar flores. E Caim desenhou um altar que eu tenho certeza, se eu estivesse lá, eu, membro da igreja, né, onde o pastor Abel é um pastor Caim ou pastor assistente, eu acho que eu ia ser atraído pela igreja do pastor Caim. O altar dele era muito mais bonito, muito mais interessante, era novo. Mas eu pergunto, era o que Deus pedia? Não, esse é o ponto. Então não se iluda com o altar, vá ver na fonte qual é que Deus pediu e fica com o que Deus pediu. Então diz Caim, ele não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência, procurar um cordeiro e oferecê-lo com os frutos da terra. Ele apresentou a sua oferta, mas Deus não aceitou. Caim disse, olha assim, eu vou te dar o que eu acho que é o melhor. Deus disse, não, eu não quero o que você acha, eu quero o que eu pedi. Então é por isso que aqui nós não podemos oferecer a Deus o que nós achamos. Vamos fazer o que Ele pede, da maneira como Ele pede, e aí Ele aceitará, porque nós estaremos apenas respondendo em obediência. Irmãos, tenho que terminar, mas eu não poderia deixar de mencionar. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, Deus falando por meio dele, Deus diz ali, o meu povo está perecendo, está sendo destruído, porque lhes falta conhecimento, queridos. Nosso problema está aí. Nós estamos cada vez mais nos distanciando da fonte, porque a gente lê cada vez menos, irmãos. E outro dia eu li um artigo na revista Adventista de 2009, a página 4, onde o pastor Ayrton Kerler, ele falando ali sobre, ele é o presidente da divisão sul-americana da igreja Adventista, e ele intitulou o artigo, A Estratégia Errada. Aí me chamou a atenção, e ali ele expressa a sua preocupação com aqueles que querem modernizar nossa mensagem, nosso estilo de vida para tornar a igreja mais atrativa, e aqueles que querem cada vez parecer mais iguais e menos diferentes do mundo. Então ele fala, irmãos, que essa é uma estratégia errada. E aí ele cita o grande conflito e ele diz assim, A conformidade aos costumes mundanos, olha isso aqui, está nesse artigo dele, mas está também no grande conflito, página 509. A conformidade aos costumes mundanos, converte a igreja ao mundo. Mas jamais converte o quê? Quando a igreja se conforma com o mundo, ela acaba se convertendo para o mundo, mas nunca converte o mundo para Cristo. Ó, queridos, como eu gostaria de mencionar tanta coisa mais. Mas eu quero dizer, na sequência, inclusive nesse artigo ele fala da aparência pessoal fora dos princípios bíblicos. Irmãos, hoje em dia esse assunto, eu quero inclusive pregar aqui um sermão, e eu prometo, próximo sábado que eu pregar aqui, eu quero apresentar dentro da Bíblia o que a Bíblia fala sobre joias, adornos, pinturas, piercing, sabe? Vamos ver dentro da Bíblia o que é que Deus fala sobre isso, sabe? Nós vamos ver dentro da Bíblia. Se depois quer ver o que Deus fala e você quer ficar do jeito que você está, meu amigo, não posso fazer nada por você. Mas é minha obrigação mostrar. Princípios da saúde, irmãos, ainda bem nós temos um mês dedicado só ao tema da saúde. Mas lembre-se de uma coisa, irmãos, nesse artigo o pastor Keller, ele diz na sequência, não é tentando tornar nossa música mais gospel ou mais popular, que nós vamos fazê-la poderosa, ela poderá ficar mais interessante, mas acabará sendo menos eficaz. Ó, queridos, há muitas maneiras de a gente abusar da música, sabiam? A gente abusa no ritmo, a gente abusa no volume, a gente abusa nos gritos, sabe? Às vezes quando o cantor dá aquelas notas altas e segura, 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 segura no fim, no fundo, no fundo ele está esperando depois que você diga amém bem alto, que dentro da Igreja Adventista corresponde a um aplauso, entendeu? Viu como eu fui capaz? Às vezes umas voltinhas que se dão numa música, numa nota, se segura e começa, sabe? Fazer umas voltinhas que não tem, isso é abuso, está abusando da música, Eu tinha um pianista em Dallas que ele tocava, irmãos, ele usava da primeira até a última tecla do piano. É, o menino era tremendo, a mão dele corria de um extremo ao outro do piano e dava um show. Eu via na hora do louvor, todo mundo olhando para o pianista e ele se deleitava com aquilo. E eu comecei a pensar, esse menino está dando aí um show off. E ele introduziu na igreja várias outras coisas, fogo estranho. E a gente teve que tomar algumas medidas, só que eu não cantava enquanto eles... Hoje eu não louvava, Nádia, porque minha garganta também não estava com esse pólen, eu tenho que poupar. Mas eu estava me segurando para ver se tinha voz até o final. Mas eu sentado e a igreja louvando lá. O maior barulho eu assim. E o pianista olhava para mim toda hora. E eu na minha. Aí um dia ele teve a coragem. Pastor, por que o senhor não canta com a gente? Por que o senhor não louva com a gente? A gente soube que lá em Massachusetts o senhor cantava com tanto entusiasmo com a igreja. Por que que aqui o senhor não louva? Eu falei, olha, é melhor eu não te responder. Aí ele disse, por quê? Eu falei, é melhor não. Você não vai querer saber. Não, não, eu quero, eu quero. Falei, meu filho, é o seguinte, eu não louvo com vocês, porque vocês aqui não louvam a Deus. Vocês insultam a Deus. E eu não vou me juntar a vocês nesse insulto. Ah, mas como? E aí eu comecei a dar ele alguns exemplos. E quando a gente começou, irmãos, a chamar, vamos ver o que Deus diz. O rapazinho não quis. Sabe onde está esse rapazinho hoje? Tocando nos bares de Dallas. Longe de Deus, longe da igreja. Mas antes de ainda ele sair, eu sabia que era uma questão de tempo, fomos fazer um casamento. Eu tinha chegado lá. E o casamento era do amiguinho dele. E a mãe do amiguinho deu toda a cobertura. Eu não estava sabendo de nada. Na hora que foi entrar o noivo, ele com a banda, eles prepararam a música, a marcha nupcial. Eles prepararam no ritmo rock. E botaram para quebrar. E a igreja cheia de visitas. E eu engolia aquilo assim, irmãos, sabe? Engolindo peixe pelo rabo. Eu dizia, vocês me pagam. Entende? E ali me segurando, eu dizia, o que eu vou fazer agora? A igreja é cheia de visitas. Eu vou mandar parar, vou fazer um show pior. Agora, hoje, onde é que está o rapazinho que casou? Onde é que está ele? Onde é que está todo mundo que estava naquela baderna? Tudo longe de Deus. Tudo no mundo. Tudo apostatado. Irmãos, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Se você acha que pode brincar com Deus, pergunte ao Uzá como é que é. É. Se acha que pode brincar com Deus, pergunte à esposa de Ló. Como é que é esse negócio aí de, né? Quando Deus fala para não olhar para trás, uma olhadinha assim, disfarçada. Como é que é? Pergunta para ela. Pergunta para, já que vamos estar mais perto da gente. Vamos perguntar ao irmão Ananias? Não, esse aqui não. É o marido de Safira. Pergunte aos dois. Como é que é brincar com Deus? Eles vão te dizer. Entende? E se o que eles te disserem for recomendável, brinque com Deus. Brinque. Nadab e Abiú. Estão lembrados? Pergunta para eles. Como é que é brincar com Deus? Queridos, que Deus nos ajude a refletir sobre tudo isso. Eu quero convidá-lo a cantar um hino. Mudei o hino, Everton. O hino será Achei um grande amigo. O número dele no nosso cenário é 88. Eu lembro a você e a mim também que esse amigo tem amor suficiente para nos resgatar de onde estivermos e nos colocar onde ele quer que nós estejamos. Permitamos apenas que ele o faça. Vamos cantar de pé com entusiasmo, irmãos. Eu gostaria de a gente superar o playback com nossas vozes. Vamos encobrir esse playback? Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador. Resgatou-me agora, eu sirvo a ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz E o perdão dos meus pecados otorgou Assim me regozijo, vivendo em sua luz Aleluia, Jesus Cristo me salvou Por esse grande amigo, deviso aqui viver E com ele sempre estar em comunhão Servindo fielmente, e seguindo seu querer Vou a Cristo consagrar meu coração Se o mundo me persegue E se tenho tentação Com Jesus em minha vida vencerei E a cada dia Cristo conduz-me pela mão E na sua graça sempre confiarei Já vem chegando o dia A Bíblia sim o diz Em que Cristo a este mundo voltará Momento muito alegre E dia tão feliz Sim, que dia esplendoroso então será E assim com ele sempre no céu habitarei Já liberto do pecado e da dor E lá constantemente Seu rosto então verei Estarei pra sempre junto ao Salvador Ó Senhor, muito obrigado por tua palavra Obrigado pelos conselhos, admoestações, advertências Que nós temos na mesma Pai, dá-nos a humildade para reconhecer Que quem tem que mudar não és tu Somos nós Não é a tua palavra É a minha vida Que precisa ser mudada Portanto, Pai, nos ajude A nos lançar aos teus pés Em genuína humilhação Em genuíno reconhecimento De quão maus somos E por favor, Pai Molda-nos Porque tu és o único Que tens esse poder Coloque em nós o querer E o realizar Segundo a tua boa vontade Ó Santo Deus Ajuda-nos a sair agora Para viver esses princípios Em nossa vida Dá-nos a unção do teu Espírito Hoje e sempre É a nossa prece Em nome de Jesus Amém Amém Amém